Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia de como reaproveitar essas embalagens de comprimido Então vamos para o vídeo Cortei uma cápsula Para desamassar eu utilizei um palito de churrasco Vou utilizar um pedaço de EVA Cortei no EVA um círculo bem pequeno, aqui eu fiz uma tesoura Passei cola sobre o EVA, a cola que eu estou utilizando é cola de silicone E vou colar um círculo pequeno de EVA bem no meio Passei cola sobre a cápsula e vou colar sobre o EVA E peço a você que está assistindo a este vídeo Para deixar aquele like lindo, para ajudar aqui no canal Em seguida é só cortar com a tesoura toda em volta da cápsula do comprimido E olha só que legal, você pode utilizar para colocar olhinhos em bonecas, em bonecos, em coelhinhos, fica bem legal E aí, o que você achou dessa ideia? O material que iria para o lixo Nós conseguimos reaproveitá-lo Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais Deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito Segue nas redes sociais Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau